Vamos falar de bandeira tarifária vermelha na energia elétrica? Pois é, a bandeira vermelha 2, que é a mais grave. Tem a bandeira amarela, tem a bandeira verde, tem a vermelha 1 e a vermelha 2. Pois então, nós estamos entrando na bandeira vermelha 2, que é a mais elevada para a tarifa da energia elétrica, que está já em vigência, foi 20%. Detalhes com Júnior Medeiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou que durante todo esse mês de junho, a conta de energia ficará mais cara. Classificada ao patamar da bandeira vermelha, a conta pode chegar até o valor de R$ 6,24 a mais. E quem tem mais informações é o gerente de relações com o cliente da Equatorial Energia. Nesse momento é muito importante que as pessoas redobrem o cuidado com o desperdício. A ordem agora é evitar situações de desperdício. Alguns exemplos podem ajudar muito cada consumidor. Evitar deixar equipamentos ligados em ambientes onde não tenha ninguém. Exemplo, um ventilador ligado na sala. Se a pessoa sai daquele ambiente, ele deve desligar. Porque se ele ficar ligado, vai representar um desperdício e esse valor vai vir no final do mês na fatura de energia. Usando esse tipo de comportamento, certamente a fatura no final do mês vai vir num valor bem menor. E aí E aí Obrigado.